Que bacana, que bonito, olha só, olha lá, que bacana, que bonito Cheguei em casa, moto-muto, geral fazendo furtunce, uma foda em cima da pia Puta no quarto dos fundos, que bem que me disseram que o KR3 é mito Do nada lá da sala, eu ouvi um grito, olha só, olha lá, que bacana